Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Tem outro portão Trocais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão Essa paixão ainda Me guia Abandonada por você Eu vejo Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar E o vento te levar Eu vejo o vento te levar Eu vejo o vento te levar Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro portão, outro cais Sobrevivemos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você É o mesmo vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Deus do céu